E aí, galera! Beleza? Lelo, BR Makers! Tranquilaço, pessoal! Seguinte, pra quem acompanha o canal, sabe minha opinião de que tá começando a ficar meio chato fazer vídeo sobre impressora 3D de resina hoje em dia, porque é praticamente tudo igual, é o que eu falo em todos os vídeos. Sempre que alguém vai perguntar qual que eu compro, o Elego, o Creality, compra o Kid. Galera, praticamente tudo é a mesma coisa por dentro, salvo algumas exceções que nem novidade, Creality, a lote 1 aí, que tem algumas coisinhas, vale a pena assistir o vídeo. Tá! Daí aqui de resolver eu me mandar a impressora, quer dizer, uma impressora, vocês já vão entender por que eu tô falando uma impressora. E essa daqui tem um grande diferencial, não é a máquina, é o lugar que ela está. Ela tá aqui no Brasil. Novidade. Eu fiz até um vídeo falando das novidades aqui em 2021, uma semana ou duas atrás, foi pro ar. Esse daqui é o primeiro produto que eu tô recebendo, de Armazém Brasil, de novo. Eu já tava completamente desanimado em relação até Armazém Brasil de novo. Essa impressora daqui tá no Armazém Brasil. Você compra, não precisa pagar a importação, manda pelo correio, depende do lugar que você tá, você recebe em 3 dias, enfim. E é por isso que eu tô animado, apesar de ser um impressora de resina. Bora lá! E é por isso que eu tô animado, 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 eu E é isso aí galera, estamos de volta aqui com a KID. KID Tech é uma marca, uma fabricante, foi uma das primeiras impressoras de resina que eu recebi aqui. Foi um dos primeiros parceiros, uma das primeiras empresas a confiar aqui no canal, quando a gente tinha, sei lá, 4 mil inscritos e começar a mandar impressora pra cá. E é uma baita de uma empresa bacana. Não é à toa que eu tenho tanta impressora deles aqui. Foi a impressora que a gente escolheu pra colocar na empresinha de impressão 3D que eu montei com um amigo meu aqui. A gente tem 12 X1. Sim, são impressoras FDM, mas a gente tem 12 delas. Tem X-Pro, já tive X-Plus, enfim, baita de uma empresa legal, muito conhecida com baita de um nome. Daí vocês vão entender por que eu fiquei meio assim, falei que eles mandaram uma impressora. Galera, na hora que eu recebi essa caixa aqui uma semana atrás, tá escrito aqui do lado e tá escrito aqui. KidTech 3D Printer Shadow 6.0. Galera, eu não ia deixar de fazer vídeo, mas eu com certeza ia falar um pouquinho as grandes verdades sobre essas coisas que às vezes fazem com a gente. Porque apesar de ser uma impressora muito legal, a Shadow 6.0, é uma impressora que a gente não tá correndo atrás em 2021, a não ser que tenha um preço muito bom. Porque a Shadow 6.0 é uma impressora com painel colorido, 2K colorido, mas é uma impressora com painel colorido. E a gente quer painel monocromático hoje em dia, porque dura mais tempo, o tempo de exposição é muito mais rápido, a gente impinha bem mais rápido. E na hora que eu olhei, eu falei, nossa, não é possível, o que eles estão me mandando? Uma impressora com painel colorido. Tá bom, tá no Armazém Brasil, até deu uma animadinha, mas mesmo assim. Daí eu conversei com a menina e falei assim, putz, eu preciso de uma grande vantagem pra oferecer pros inscritos, que vale a pena eles comprarem uma impressora que é painel colorido. Ela não entendeu nada, ela começou a ficar meio assim, a menina, e ela falou assim, não, mas eu mandei pra você a 608. Já mandei uma desculpa pra ela, eu falei, putz, na caixa tá a 6.0, ela falou assim, não, eu mandei a 608. A 608 sim, espero que seja o que tá aqui dentro, apesar da caixa falar diferente. A 608 sim é monocromática e é lançamento da Kid. Espero não fazer com essa o que eu fiz com a 5.5. Se você sabe do que eu tô falando, quer dizer que você conhece o canal, pausa o vídeo e coloca na descrição lá, o que aconteceu com a 5.5. Vai ser legal ver os comentários da galera. Espero que não aconteça igual, porque a mesa é a mesma. Então galera, sem enrolar mais vocês, a ideia do vídeo é fazer, como sempre aqui no canal, um unboxing, um overview. A gente vai tirar da caixa, mostrar o que vem aqui dentro e conversar um pouquinho, ou tudo que a gente tem sobre essa impressora. Mais pra frente a gente vai testar ela bastante, bastante, bastante. Imprime muita coisa que eu faço em todas as impressoras e daí sim fazer um review pra vocês. São vídeos que eu sempre falo nessas impressoras de resina. É fácil falar, galera, não tem coisa que eu vou falar no review que seja um ponto tão negativo que não vale a pena comprar. Ainda mais tendo aqui no Brasil. Mas sim, de qualquer jeito, eu vou fazer um vídeo de review colocando e apontando todos os pontos positivos e negativos pra vocês. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem, como sempre, EPI. EPI importantíssimo nas impressoras de resina, pessoal. Equipamento de proteção individual. Mandaram aqui algumas luvas, vamos ver. Três pares de luva de látex. Cuidado, pessoal. Apesar das resinas da 3D Fila, lançamento. Não sei nem se já tem a venda no site deles. Essa daqui, que eles estão falando, o que o pessoal falou pra mim é que eles não podem falar que é atóxica, mas diminuiu muito a toxicidade. Então, eu vou falar assim. Tem menos cheiro. O cheiro, eu fiz um vídeo pra vocês. Claro, tem cheiro ainda, mas não é... Ele não incomoda tanto quanto o cheiro da outra resina e também ela cura mais rápido. Mas ainda a gente quer usar proteção. Cuidado com os olhos, por exemplo. Daqui são resinas que curam com luz UV. Sol, luz UV. Tem muita lâmpada que tem luz UV. Imagina cair isso daí no teu olho, cura. Situações que a gente não quer correr. Então, a gente tem aqui EPI. Temos uma espátula. É, relativamente afiada. Nada demais. É bem simplesinha. Já vi impressoras virem com espátulas melhores. Uma chavinha de 80. Isso daqui é padrão KID. Aqui vem todas as impressoras da KID. Eu devo ter umas 200 dessas daqui, pessoal. Cabinho de energia. Padrão americano. Acho que é o que eles mandaram lá. Ah, não. Tem ali. Eu ia falar, caramba, isso daqui é curto pra caramba. Galera, é o tipo de coisa. Armazém Brasil. Não custava nada eles abrirem a caixa e colocarem um cabo de padrão brasileiro. Quanto custa um cabinho desse? Sete reais no mercado livre? Pra eles vai custar menos ainda. Mas é cabo de computador, pessoal. Qualquer cabinho de computador ou qualquer adaptadorzinho aí, um Benjamin, um T, não sei como é que você chama isso daí. Coloque beleza. Eu tava preocupado com o cara pequeno, mas a gente tem a fonte externa. A KID sempre faz com fonte externa. Tem empresas, por exemplo, a Creality, a LotOne veio com fonte interna. Tem gente que prefere, tem gente que acha que se der problema vai ser mais difícil de arrumar. Eu concordo. Mas eu prefiro ainda que seja dentro, porque daí não é uma coisa a mais do lado de fora e você não tem que ficar lembrando qual que é de cada uma. Porque aqui não tá escrito, DID, não sei das quantas. Aqui tá escrito, DING sai 72 watts. Então você vai ter que ficar olhando qual que é a potência, voltagem de saída, enfim. Mas tem muita gente que prefere que seja externa. Temos aqui mais um bagzinho com alguns goodies aqui. Uma espátula de plástico. Galera, isso daqui normalmente a gente usa pra tirar o excesso de resina dos lugares, pra economizar resina. E essas daqui pra tirar as peças da mesa. Mas tomem cuidado, eu vou mostrar pra vocês. Eu falo em todos os vídeos de impressão de resina. As mesas são de um alumínio muito, muito mole. Então se você entrar com um certo ângulo, você vai danificar tua mesa. Você vai ter que lixar, fazer alguma coisa. Não é o fim do mundo, mas desnecessário. Então sempre entrem com um ângulo, sério, encostem ela retinha assim, paralela. E daí sim você dá umas porradinhas e tira a peça da mesa. Cuidado. Três chaves Allen bem grandes. Alguns parafusos aqui, provavelmente extra, porque ela já vem montada. E um pendrive de 16GB da Kyoxia. Pendrivezinho. Essa assustou. Made in Japan. E eu olhando pra câmera aqui, ela desligou. Tá de sacanagem. Essa foi uma surpresa estranha. Muita coisa feita no Japão são coisas bacanas. Enfim. Eu vou testar depois a velocidade dele, mas não acredito que seja nada absurdo. Seja só porque a gente precisa mesmo aqui. Taxa de 10, 15 MB por segundo. E isso daqui é uma coisa muito legal que a Kyoxia mandou pra gente, que é o vatezinho. O plasticozinho, né? Na verdade o FEP, filme pra colocar no vate. Sobressalente. Que é o que fica entre o painel LCD, a gente já vai ver aqui. E a resina. É uma coisa que a gente acaba danificando, ainda mais se a gente é iniciante nesse mundo. Então é legal eles mandarem um, porque são coisas que não são muito baratas. E veio o manual e agora sim, confirmo pra vocês, estou feliz de verdade. 6.08 mono. Então foi só a caixa que veio 6. Bacana. Beleza. Beleza. Ah, e veio também o papelzinho pra nivelar a mesa. Na verdade é um plasticozinho. Isso daqui é pra nivelar a mesa. E manual de instruções, vamos lá. Ah, tem um papelzinho só pra nivelar a mesa, ó, colorido. Várias dicas. Bem legal pra um iniciante, isso daqui é bem bacana. E fala também aqui que no pendrive aqui tem vídeo. Tem vídeos ensinando. Bem legal, bem legal. Então, cuidado que tem coisa bacana aqui dentro pra vocês. E o manual também, todo colorido. Capricharam no negócio. É, eles falam... Ai, ai. Unboxing, pessoal. Eles estão ensinando a fazer o unboxing. Depois de você fazer o unboxing. Eu não tô de sacanagem, pessoal. Tá aqui, ó. Unboxing. Eles falam pra abrir por cima e puxar a impressora assim. Eu, de verdade, ainda prefiro abrir por baixo. Mas o que serve? Instruções de unboxing. Dentro da própria box. Enfim, pessoal. Agora vamos parar de enrolar e vamos pegar essa impressora daqui. E tirar ela daqui. Ai, 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 ai. Vamos lá. Ah, a parte mais legal do ambão. Ah, já veio meio solto aqui. É tão legal. Tiremos a proteção. Ah, eles melhoraram bastante essa proteção. Tá um pouquinho mais grossa. De qualquer jeito. E de tec bem bonitinho. Tromadinho. Legal. Que que vem aqui em cima. Que que vem aqui em cima. Ah, bacana. Mais EPI. Tua pele de respingar a coisa em você. E vieram, se eu não me engano aqui. Quatro. Cinco. Cinco. Filtro de resina. Galera, isso daqui na verdade é filtro de tinta, tá? Vocês compram no Mercado Livre ou qualquer loja de tinta. Você compra isso daqui. Isso daqui você precisa de tonelada. Isso daqui. Isso daqui. Comprem muito quando vocês entrarem no mundo da resina. E já vou dar a dica pra vocês. O álcool que eu estou usando é álcool de cereais. Sempre indiquei álcool isopropílico, mas é muito caro. Então comecei a usar álcool de cereais, que é bem mais barato. Ainda é caro, mas é bem mais barato. E funciona muito bem. Comprem antes de chegar a impressora, porque senão vocês não vão conseguir mexer na impressora de vocês, tá? Mesa muito parecida com a KID 5.5. Com a Shadow 5.5. Essa daqui não chama Shadow. Ela só chama a KID 608. Bem protegida aqui. Galera, mesa igualzinha, não tem muito o que falar. Igualzinha daqui de 5.5. Uma das coisas que eu gosto muito, muito, muito. Na minha opinião, é dos melhores sistemas que tem. Esse daqui e o da Elego. O da Elego ainda é um pouquinho melhor. Sistema de nivelamento dessa mesa, pessoal. Porque o nivelamento dessa mesa é com a bolinha dentro. Deixa eu soltar aqui. Olha lá. Soltei o parafuso. É uma bolinha aqui dentro. E quando a gente prende, a gente nivela. O único problema, que eu não sou tão fã desse jeito aqui em relação a Elego, é o lugar que está o parafuso. O parafuso estando em cima, às vezes quando se aperta, ele empurra um pouquinho a mesa para baixo e prende um pouquinho mais, um pouquinho mais de força. Não é um grande problema que depois a gente regula o Z. Mas o da Elego é do lado. São dois parafusos do lado. De qualquer jeito, é dos melhores que tem. É muito melhor do que aqueles que são dois parafusos. Que nem a Creality faz ou a N-Cubic também. Enfim, eu gosto muito desse sistema. Uma coisa que a Elego podia copiar a Kid é ser um parafuso só. Bem legal essa mesa, bem bacana. Gostei muito. Falando em mesa, vai, antes da gente continuar com a impressora, porque a gente sempre está fazendo overview junto. Galera, tamanho padrão. A gente tem aqui, então, um painel LCD monocromático 2K de 130 por 82. Tamanho padrão de todas essas impressoras. O que me leva a crer, e depois no vídeo de review a gente vai conversar sobre isso, o sistema operacional que ela usa. Se vai ser Titu Box ou o que vai ser aqui dentro. Normalmente, quando o tamanho da tela é esse, a hardware que está aqui é Titu. Beleza? Então, a gente vai descobrir mais o tamanho padrão dessas impressoras hoje em dia. 130 por 82. 150 milímetros de altura. Então, 130 por 82 por 150. As impressoras, hoje em dia, estão vindo com 155, 160. Então, ela tem aí 5 milímetros, ao menos, do que a média das impressoras que a gente tem por aí. De altura. Uma coisa que essa impressora tem, que é muito legal, e não existe impressora desse tamanho que tenha isso no mercado, são essas duas guias para estabilizar o eixo Z. Não existe, não existe no mercado, nas impressoras de resina desse tamanho, estrutura melhor do que as estruturas da KID. Isso aqui é o maior ponto positivo da KID. A KID está de parabéns. Eles dão de 10 a 0 nas outras. As outras são ruins? Não. São muito boas. Mas isso daqui é um overkill que você fala, caramba, por mais que possa não fazer diferença nenhuma, os caras realmente pensaram com carinho no sistema aqui do eixo Z estrutural. Muito legal mesmo isso. Impressorinha. Essa daqui, de plástico, pessoal. De plástico. A 5.5 era de plástico também. Aqui que é metal. Aqui é metal. É metal? Então, aparentemente, o resto é plástico. E toda a estrutura aqui, metal, e toda essa estrutura assim, metal aqui também, junta aqui, vai lá para dentro e só tem a carenagem, a carcaça de plástico. Então, aparentemente, muito robusta a impressora. Uma coisa que a KID tem, que isso é um assunto bem controverso, mas é legal ter, é isso daqui. Desde o começo aqui, a KID sempre colocou filtro de carvão ativado. A gente tem dois aqui. Então, são dois fãzinhos com filtro de carvão ativado. E esse daqui, sim, bem simples de trocar, diferente das outras impressoras. É um saquinho com carvão ativado. Olha lá, Activated Carbon. Olha lá. Até que ponto todo o ar passa aqui? É difícil de falar, que vocês estão vendo que é um saquinho aqui para dentro. Mas tem um negócio. Com certeza, passa bastante aí dentro, mas não vai passar tudo. Melhor do que a maioria das impressoras que nem isso tem. Legal isso daqui. Não sei quanto tempo dura. Nunca sei. Cada um fala alguma coisa. Eu acho que depende muito do ambiente, umidade do ambiente, enfim, essas coisas. Mas é legal ter na impressora. No geral, galera, padrão. Não dá para falar, caramba, que impressora. Não, um padrãozinho. Impressora de resina. Lá no Brasil. Vamos dar uma olhada no watt aqui. De metal. Pelo peso já dá para sentir. Vattzinho. Caramba, bem parrudo. Não tem marcação. Uau, uau, uau. Não tem marcação de nível, como estão fazendo hoje em dia nas impressoras. Mas tem uma canaleta aqui para tirar a resina de dentro. Bem bacana. Tem um preto meio fosco, meio lixado. Legal, gostei do Vatt. Claro, dá para trocar o FEP, né? Tem os parafusos para trocar. Tomem cuidado que a parte de fora não é mais alta do que a de dentro. É igualzinho. Então, não apoiem em qualquer lugar. Sempre que você for apoiar isso daqui, apoiem em cima de um papel ou uma proteçãozinha como é. Só guardem isso daqui, ó. Você pode usar isso daqui de proteção para apoiar em cima. Legalzinho. Um wattzinho padrão aí. Nada demais. Poderia ter as medições aqui. Bacana. Painel. Igual a 5.5 aqui. O jeito que ele é preso. Dá o painel e tem uma proteçãozinha em cima. Dá para ver que tem essa proteção colada aqui do lado. Embaixo tem um fã bem grande, caramba. Bem grande. Deve ser, não sei, 80 talvez. Um fã bem grande. Um fãzinho pequenininho. Liga e desliga. Entrada de energia. Onde é que está a entrada do USB? Do lado, pessoal. A entrada de USB dela é do lado aqui. Picoinhas do Lelo. Melhor do lado do que atrás. Mas se você tiver várias impressoras, você vai ter que ter esse espaço, né? Para tirar e colocar. Eu gosto na frente, mas ninguém faz na frente do jeito que eu gosto. Tem que ser na frente, embaixo do lado esquerdo, ou no cantinho, ou em algum lugar bacana. Nunca acertaram isso daqui. Eu acho que cada um tem sua preferência, então eles pegam a deles lá e colocam. O que mais? Bem lubrificadinho, o eixo Z, bacana. Galera, eu acho que não tem muito mais o que falar dessa impressora. Se você vai, por exemplo, imprimir um pendrive desse aqui, digamos que vai demorar 5 horas para imprimir. Se você imprimir um ou imprimir 30 deles aqui, se couber, vai demorar o mesmo tempo. Porque ele cura a camada inteira de uma vez. Isso é uma coisa muito legal. É uma vantagem bem grande de impressoras de resina. Fora a qualidade das peças, galera. E eu acho que é isso aí. Conversamos bastante já. Já fizemos unboxing, já fizemos overview. Comentamos o que ela tem, essa impressora. Agora é hora de colocá-la para imprimir e fazer um vídeo de review bem bacana para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do BR Makers. O link está aí na descrição dessa impressora para o Armazém Brasil. É no AliExpress. E todos os outros links aí também ajudam muito o canal. Lembra que a gente tem o curso também completo de impressão 3D do Lelo, do BR Makers, que está lá no Hotmart. Ainda não tem a parte de resina, mas tem um curso bem bacana lá sobre toda a parte de FDM. Está bem legal o curso, pessoal. Espero vocês lá. A gente se vê no próximo vídeo, todas as terças e quintas, às 18 horas, aqui no BR Makers. Um baita de um abraço para vocês com muito rock and roll. Valeu!